Pelo menos 27 pessoas morreram e 4 permanecem desaparecidas após as chuvas que atingem o Paquistão nos últimos dias. A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres informou que do total de mortos, 12 foram eletrocutados ou por conta da destruição de imóveis feitos de barro na província de Punjab, no leste do país. Já no distrito de Las Bela, no Baluchistão, a maior província paquistanesa, uma enchente danificou cerca de 20 casas durante a madrugada, deixando 8 mortos e outros 4 desaparecidos. A expectativa é que o tempo comece a melhorar nesta sexta-feira. Todos os anos, desastres como esse deixam um alto número de vítimas dos países do sul da Ásia, devido a combinação entre as fortes chuvas e os ventos sazonais.